Meus queridos irmãos, isto é muito importante. Onde você estiver, dia 8 de dezembro, quando o relógio bater meio-dia, ajoelhe-se, clame aos céus, é a hora da graça universal. Dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, ao meio-dia será a hora da graça universal. Nossa Senhora irá interceder de maneira muito especial pelos nossos pedidos feitos neste dia e horário. Prestem bem atenção. Dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, dia da Santíssima Virgem Maria, que com seus santos pés esmaga a cabeça da serpente infernal. No ano de 1476, foi incorporada ao calendário religioso a festa da Imaculada Conceição, instituída pelo Papa Sisto IV e celebrada dia 8 de dezembro. Em 1854, através do Papa Pio IX, a Igreja declarou oficialmente como dogma de fé a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Isto é, que a Mãe do Filho de Deus foi dotada desde o primeiro instante de sua conceição de uma santidade inteiramente singular. Em Fontenelle, na Itália, Nossa Senhora com o título de Rosa Mística aparece para Pierina. Então, foi revelado a ela, dia 8 de dezembro de 1947, a seguinte mensagem. Nossa Senhora lhe disse, Eu sou a Imaculada Conceição, sou a Mãe da Graça, Mãe do meu Divino Filho Jesus Cristo. Quero ser chamada Rosa Mística. Desejo que todos os anos, no dia 8 de dezembro, tenha lugar ao meio-dia a Hora da Graça Universal, com que se hão de obter numerosos favores para a alma e para o corpo. O Senhor, o meu Divino Filho, concederá a grande misericórdia, contanto que os bons não deixem de orar pelos seus irmãos pecadores. Comunicai rapidamente ao Santo Papa Pio XII o meu desejo de que esta Hora da Graça se difunda e seja praticada em toda a Terra. Os que não puderem ir à Igreja obterão as graças desde que rezem em suas casas. A quem rezar e derramar lágrimas de arrependimento na Igreja, ser-lhe-á indicada uma via segura para obter do meu coração graça e valimento. Eis o coração que tanto ama os homens, mas da maior parte deles é pago com outrages. Quando os bons, como também os maus, se reunirem todos em oração, hão de alcançar do meu coração misericórdia e paz. Até agora, os bons, graças à minha intercessão, obtiveram do Senhor um ato de misericórdia que lhes valeu ser afastado de um grande flagelo. Dentro de pouco tempo, o mundo há de conhecer a graça desta hora da graça. Pierina disse então à Nossa Senhora, Bela Senhora, obrigada, abençoai-me, abençoai a minha pátria, o mundo inteiro, e de maneira especial o Santo Papa, os sacerdotes e religiosos, e também todos os pecadores. Nossa Senhora então respondeu, Já está pronta a abundância de graças para todos os filhos que escutam a minha voz e tomam a peito as minhas súplicas. Meus queridos irmãos, repassem esta mensagem o máximo que vocês puderem. Avisem seus familiares, seus conhecidos, compartilhem este vídeo nas suas redes sociais. Nós estaremos unidos no dia 8 de dezembro, ao meio-dia, ao céu, ao coração imaculado de Maria, ao sagrado coração de Jesus, para que todos os males sejam quebrados e que a misericórdia de Deus possa reinar na nossa família, na nossa casa, na nossa pátria, na nossa igreja, e que a paz possa vir ao nosso coração. Canal YouTube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração, ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. o seu like,